Descobriu-se a soma, como que eu junto um número com outro. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. E assim vai. E aí começaram a fazer muitas e muitas somas e perceberam que é um processo muito repetitivo. Então descobriu-se a multiplicação. Quando eu for somar números repetidos, por exemplo, 3 mais 3 mais 3. Eu vou pegar duas vezes aqui, né? Quantas vezes eu estou somando 3? Duas vezes o número 3. Então descobriram, não, desenvolveram uma nova operação chamada multiplicação. Que veio para facilitar a soma. Aí, o ser humano nunca está bom para ele. Ele pega e fala o seguinte. Agora eu quero o seguinte. Eu quero multiplicar repetidas vezes. Como que eu faço isso de uma forma simples? Estou multiplicando várias vezes o número 2. Eu estou multiplicando várias vezes o número 4. E está horrível eu descrever isso aqui. Está ruim. Está chato. Está incômodo. Toda hora eu cago 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 2 vezes 2 vezes 2. Está complicado. Então descobriu-se, ou melhor, desenvolveram, não sei, uma operação matemática chamada potenciação. Então vamos começar com a potenciação. A potenciação, ela funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho o número 8. Número 8. Você concorda comigo que 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. É a mesma coisa. Mesma coisa. E aí um camarada pegou e falou assim. Bom, vamos ver se a gente representa esse monte de multiplicação de um jeito melhor. De um jeito mais fácil. Ao invés de eu ficar repetindo toda vez. 2 vezes 2, 2 vezes 2. Está complicado. Está chato. Não está bacana isso. Ele pegou e falou o seguinte. Bom, quantas vezes tem o número 2 aqui? Esse número 2. Uma vez. Então eu vou pôr aqui o número 1. Quantas vezes tem aqui? Uma vez. Quantas vezes tem aqui? Uma vez. Então vamos fazer o seguinte. Como está multiplicando o mesmo número, o mesmo número, eu vou manter este número. E vou somar esse numerozinho aqui de cima, que se chama expoente. Então 1. Deixa eu mudar a cor aqui. Mudar a cor. Ficou em azul e fica melhor. 1, 1, 1. E aqui ficou 1 mais 1 mais 1. Quanto que é 1 mais 1 mais 1? 3. Esta foi a primeira propriedade, a propriedade fundamental da potenciação. O que é que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte. Eles pegaram, chamaram isso aqui de potência. A potência é formada por uma base, que é o número que está aqui embaixo. E o expoente, que é o que está lá em cima. E eles falaram o seguinte. Toda vez que eu tenho uma multiplicação que tem a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então aqui, quantas vezes eu tenho o número 2 multiplicado por ele mesmo? 1, 2, 3. Eu mantive a base e somei os expoentes. 1, 2, 3. Deu 2 elevado à terceira. Agora, o que significa esse 2 elevado à terceira? Que eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Esta é a primeira propriedade da potenciação. E ela significa o seguinte. Multiplicação de potências de mesma base Professor, eu entendi. Aqui estava com número, aqui está com letra. Parou! O que que quer dizer esse x? Qualquer número. 2, 3, 5, 10. O que que quer dizer esse a? Esse azinho, esse bzinho? Qualquer número também. 7, 8, 9. Não importa. É só uma forma de representar que serve para qualquer um. Desde que esta multiplicação entre os dois números aqui os números tenham a mesma base. Que é a mesma. Que é x e x. Aqui é 2 e 2. Quando eu estou multiplicando potência de mesma base mantém a base e somos expoentes. A mais B Uma salva de palmas para a primeira propriedade para você. Essa é a fundamental. Dessa daqui a gente vai começar a derivar todas as outras. Entenda isso. Quando eu estou multiplicando dois números que tem a mesma base 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7 Está multiplicando? Está. Tem a mesma base? Tem. Mantenho a base e somos expoentes. 5 mais 7 Quanto que é 5 mais 7? 12 Você não está conseguindo enxergar ainda. Mas para para prestar atenção comigo. O que é mais fácil? Eu escrevi isso aqui ou escrevi isso aqui? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 Já cansei. 12 vezes escrever isso aí. O que é mais fácil? Isso aqui, cara. É por isso que você aprende potenciação. Para você não ter que fazer essa caca aqui. Certo? Você não sabe. Quando eu tenho um aluno aqui da Help que ele chega nos exercícios mais avançados que ele dá uma travadinha e ele começa a fazer isso aqui e eu mando uma foto para o senhor estou com dificuldade me dá um ataque cardíaco. Eu fico mal. Falo parou! Porque a potenciação existe justamente para você não fazer isso aqui. Ok? Beleza? Estamos entendendo? A partir de agora você vai me prometer que nunca mais na tua vida você vai fazer isso aqui. Nunca mais. Nunca mais. Ô professor mas quanto que é 3 elevado a 12? Não sei. Eu preciso pôr na minha calculadora? Não. Seu professor sabe que isso aqui é um valor. O que passa? Agora é só pôr na calculadora. Ele não quer que você pôr na calculadora. O que não importa para nós isso aqui. se você está fazendo engenharia se você está na faculdade pôr na calculadora é o que menos importa. Então 3 elevado a 12 é o número. Quanto que dá? Não sei. Ô professor eu tenho um amigo japonês que ele sabe de cabeça. O problema é dele. Eu não gosto de quem faz de coisa de cabeça. Eu não quero. Não me interessa. Não me interessa. Fazer isso aí é o de menos. Ninguém está importando com isso agora. Então apague isso aqui. Entendeu essa primeira partezinha?